Acho que é divertido e é conviver com as pessoas, aprender a partilhar uns com os outros e ser amigo nesses dias. Sinto-me lesão já por estar aqui, a sério. É uma experiência nova, mais ou menos, que é a primeira vez que venho cá. É bom porque vamos divertir muito, vamos ter jogos que vamos fazer e conhecer pessoas novas também. O que é que significa para ti que estás aqui? Muita coisa, aproveitar o ar livre, sair do bairro, ajudar os monitores, por aí. Estou a gostar disto e acho que isto é um bom momento para convivermos com as outras pessoas e divertirmos. Significa novas experiências, aprender novas coisas, conhecer novas pessoas. Conhecer novos amigos, começar outra experiência, outra nova vida, aqui no meio destas plantas todas. E vou explicar, é fixe, vai ser uma aventura porque nunca dormi em tendas. Vai ser fixe. Estou a achar que vai ser bem, vai ser divertido. É uma oportunidade de aprender novas coisas, de me divertir, de fazer mais amigos, principalmente. Porque não conheço aqui ninguém, agora já conheço, não é? Agora fiz grandes amigos e estou a gostar de estar aqui. Por isso acho que isto é uma boa, como é que é de dizer? Uma boa atividade, sei lá.